Olá, turma do quinto ano! E aí, animados para mais uma videoaula? Vamos lá começar a saber sobre o que estudaremos hoje. Preparem aí os olhos, os ouvidos, né? Se atentem aí, coloquem a mente para ficar atenta a tudo que vocês vão escutar, vão ouvir. Prestem bastante atenção para que a nossa videoaula sim vai de orientação, de explicação, para dar continuidade à atividade que a sua pró ou seu professor preparou para você fazer aí de casa, tá certo? Vamos lá saber sobre o que estudaremos? Pois é, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E nós vamos estudar, nesta aula aí de matemática e ciências naturais, sobre a resistência dos materiais. Olha só para esse título. A gente já vem estudando aí em outras videoaulas, né? Sobre os materiais, sobre as suas características, a sua composição. A gente já viu também sobre as diferenças, as formas, né? Que os materiais podem ser utilizados aí na transformação dos vários objetos que a gente utiliza em nosso dia a dia. E a gente já viu que os materiais, eles possuem propriedades, propriedades, características que permitem eles serem diferentes uns dos outros. E aí agora a gente vai estudar sobre uma dessas propriedades que é a resistência. E como leitura do dia, a pró trouxe a imagem, né? A imagem de uma corrente sendo arrebentada, sendo aí, ó, quebrada, destruída, né? Um dos elos da corrente. Para a gente lembrar um pouquinho sobre o que é resistência. Pensar aí no que seria resistência. Quando a gente fala em resistência dos materiais e você pensa na palavra resistente, o que é que você lembra? O que é que você pensa? Então a imagem aí dessa corrente sendo arrebentada, uma corrente que é de um material, né? Muito forte, é um metal, normalmente são feitas de metais, não é? E aí a gente vê esse metal sendo arrebentado, sendo partido, sendo partido, a gente pensa aí numa estrutura, né? Numa força sendo rompida. E aí é sobre isso que a gente estuda quando a gente observa essa propriedade, a propriedade da resistência dos materiais. Porque a gente percebe que os materiais possuem resistências diferentes, né? Uns materiais são mais resistentes do que outros. E aí a pró faz uma revisão aqui, ó, sobre tudo que a gente já estudou sobre materiais. E a gente percebe que eles são naturais ou podem ser artificiais, não é? Podem ser produzidos pelas pessoas. Os naturais podem ter origem mineral, vem de lá do solo, né? Do subsolo, das várias camadas. E também pode ser de origem animal e de origem vegetal. Lembrando aí que os artificiais utilizam matéria-prima também vindo, né? Oferecido pela natureza. E a gente viu que os materiais, eles pertencem a grupos diferentes. E os grupos principais são metal, o grupo da borracha, vidro, papel e plástico, além de vários outros, né? Tipos de materiais que a natureza oferece e que o homem também produz. Observamos também que entre as propriedades dos materiais, que são as características que permitem a gente identificar, né? E separar os diversos tipos aí de composições dos materiais. a gente percebe que as propriedades, elas podem ser organolépticas, podem ser químicas e também podem ser físicas. As propriedades organolépticas são aquelas que podem ser percebidas através dos nossos órgãos do sentido. Então, estão relacionadas aí ao cheiro, à cor, ao gosto. As propriedades químicas estão relacionadas à composição, né? Do que é feito ali. E as físicas estão relacionadas também às transformações. Importante lembrar que as propriedades físicas são aquelas que a gente pode observar, que a gente pode medir, né? São as mudanças, as transformações e também as utilidades, né? que são dadas aí a cada tipo de material. Juntando todas essas propriedades, elas podem ser divididas em dois grupos principais, que são as propriedades gerais, que são propriedades ou características que pertencem aí a todos os materiais ou a um grupo grande, né? De materiais. e também as propriedades específicas, que são propriedades de determinado tipo de material. Então, que a gente não observa em um material diferente, só em um determinado tipo. Mas aí, o que é resistência? A pró colocou lá a corrente, né? Sendo arrebentada. Para fazer a gente pensar aí que resistência está relacionada à força. Está relacionada à capacidade de resistir a uma determinada força sobre ele aplicada. Então, quando se aplica uma força ao material e ele resiste ou não resiste, é essa transformação que vai permitir que a gente observe a propriedade da resistência. A manipulação da resistência dos materiais, ela pode ser feita de maneira perfeitamente quantificável e qualificada. Então, é muito importante, né? Quando as pessoas que utilizam aí os diversos tipos de materiais na fabricação, na produção, dos objetos que nos rodeiam, eles podem observar a resistência, porque é uma propriedade que pode ser quantificada. Então, existem materiais mais resistentes, materiais menos resistentes. E esse grau, né? Esse número aí que qualifica algo mais resistente ou menos resistente, que vai permitir que ele seja utilizado ou não para determinado fim. Então, é fundamental conhecer os limites de cada tipo de material. Quando a gente qualifica e quantifica a resistência de um determinado material, é isso que vai fazer com que o seu uso seja indicado ou não. Por exemplo, se eu quero construir uma casa que precisa ter um material muito resistente, então eu vou procurar essa propriedade num grau mais alto do que num material num grau mais alto. Então, eu não vou poder construir com um material que tem um grau de resistência menor. Então, dependendo da utilidade do material, do que eu vou querer fazer, da forma como eu vou querer usar esse material, é que eu vou observar aí essa quantidade de resistência, ou a qualidade da resistência. Porque cada material vai ter a sua resistência própria. Os conhecimentos sobre a resistência dos materiais é algo que está presente na sociedade há muito tempo. Então, perceber que alguns materiais são resistentes e outros não, e adequar o uso dos materiais à sua utilização, porque para determinado fim, eu posso querer um material menos resistente, ou eu posso usar um material menos resistente. Mas, de repente, eu preciso de algo que sustente mais, que aguente mais força, né? Suporte aí as pressões do tempo, do passar do tempo, e também as coisas que acontecem ao redor, eu vou precisar de um material com mais resistência. E essa percepção de que existem materiais mais resistentes e menos resistentes é algo que o homem já percebeu há muitos anos atrás. A gente pode observar isso, ó, na construção das próprias pirâmides, né? Os egípcios, eles detinham um grande domínio sobre a resistência dos materiais, uma vez que, como é que ele conseguiria, né, fazer as construções das pirâmides se eles não conhecessem aí dessa propriedade dos materiais? As pirâmides são construções grandiosas, né? Muito altas e que resistem aí há muitos anos. Elas foram construídas aí há muito tempo atrás. Então, para ter toda essa resistência, é necessário aí que o material utilizado seja um material resistente. Resistar o sol, resistar a chuva, resistar o vento e ao próprio tempo. Então, aí, o grau, conhecer o grau de resistência para os materiais que eles iam utilizar para a construção das pirâmides era algo, assim, essencial, muito importante, né? Senão, as pirâmides nem estariam aí mais com esse tempo todo que foram construídas. Além dos egípcios, né, os gregos também tinham uma observação importante em relação a essa propriedade de resistência dos materiais. E a gente pode observar aí nas suas construções, né? Quando utilizavam aí materiais com alta resistência para que pudessem aí ser base, né? E estarem construídos, estarem de pé, mesmo também com o passar de muitos anos. Além dos gregos, né, ainda no tempo da antiguidade, os romanos também se destacaram como grandiosos construtores e poderam construir aí muitos monumentos entre templos e estradas que estão aí resistentes até hoje, né? Às condições de tudo que estão expostos. E para isso precisavam também, né, conhecer a propriedade da resistência dos materiais para que os materiais mais resistentes fossem utilizados em suas construções. Mas o tempo foi passando, né? E o conhecimento sobre as propriedades da resistência não foi algo que ficou só na antiguidade. Esse conhecimento também passou para a Idade Média. E aí foi, assim, sistematizado, foi estudado, né? E passado adiante por muitos estudiosos que procuravam nos materiais as propriedades mais indicadas, né? Para determinados usos. Então, a gente pode citar aí, na Idade Média, Leonardo da Vinci e também Galileu Galilei, que foram inventores. É comum a gente pensar em Leonardo da Vinci só como sendo o pintor da famosa Mona Lisa. Mas Leonardo da Vinci foi, assim, um estudioso que fez, inventou várias coisas, inclusive o paraquedas, né? E para isso ele precisou estudar sobre a resistência dos materiais. Ao pensar nas invenções, né? Ao pensar aí nas coisas que precisavam ser feitas, as coisas fabricadas para serem utilizadas pelas pessoas, era muito importante estudar a resistência dos materiais. Quando a gente fala também em Galileu Galilei, a gente também lembra muito aí de questões de matemática ou alguma coisa desse tipo, mas Galileu Galilei inventou também vários objetos que a gente vem usando até hoje, né? Claro que foram avançando, outras pessoas foram estudando, pesquisando e avançando esses objetos. Mas Galileu Galilei também foi um estudioso e importante inventor, e que para enriquecer aí as suas teorias, né? Ele precisou, sim, estudar sobre as propriedades dos materiais e a propriedade da resistência também. Mas as coisas continuaram avançando, né? E o estudo das propriedades dos materiais é algo que acontece até os dias de hoje. Então não ficou lá no tempo passado, né? O homem, os pesquisadores, quem se dedica à produção e fabricação dos materiais a todo o tempo está estudando sobre as propriedades da matéria e sobre a resistência, para que possa utilizar essa propriedade da melhor forma possível e que os objetos fabricados para o nosso uso e que precisem de uma alta resistência possam oferecer essa propriedade para a gente por questão de segurança, por questão de uma melhor utilidade. E aí a gente observa que não só essa propriedade, mas todas as propriedades dos materiais, elas são essenciais e é muito importante que se conheça, que se estude para que o uso dos materiais realmente nos ajude em nosso dia a dia. Mas aí como será a resistência? Como é que ela se comporta nos materiais diferentes? Tem uma historinha, né? Que é muito conhecida. Normalmente as crianças aprendem aí entre as primeiras histórias que escutam, que é a história dos três porquinhos. E conta a história aí de porquinhos que construíram casas utilizando materiais diferentes e que passaram por um processo aí, né? Passaram e correram um perigo no qual as suas casas foram expostas e que precisaram provar aí o grau de resistência, né? A propriedade da resistência em relação ao que eles passaram. E a gente observa aí algumas coisas muito interessantes relacionadas à resistência dos materiais. Mas antes dá para comentar sobre isso, a gente vai ouvir e vai ver, não é? A leitura aí do livrinho aí da historinha, Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos Versão escrita por Alfredo Oliveira Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha três filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos que já estavam bem crescidos fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um. Alguns bons conselhos. Os Três Porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho que era o mais preguiçoso de todos foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço e construiu uma casa de palha embora seus irmãos lhe tenham dito que não era seguro. O segundo porquinho que era menos preguiçoso que o primeiro mas que tampouco gostava de trabalhar construiu uma casa de madeira porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho o mais sensato de todos e mais trabalhador preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la mas depois dos três dias de intenso trabalho a casa estava prontinha. Os Três Porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque e não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho O porquinho tentando intimidá-lo disse Vai embora seu lobo aqui você não vai entrar O lobo insistiu e disse Abra logo esta porta ou soprarei e soprarei e a sua casa destruirei. Vendo que o porquinho não abria a porta da casa o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho desesperado acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo então foi bater na porta da casa do segundo porquinho O porquinho tentando intimidá-lo disse Vai embora seu lobo na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar O lobo insistiu e disse Abram logo esta porta ou soprarei e soprarei e esta casa destruirei. Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos desesperados acabaram correndo em direção à casa de tijolo e cimento do outro irmão. O lobo correu atrás deles mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na porta da casa do terceiro porquinho Os porquinhos tentando intimidá-lo cantaram Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Ele é um cara legal O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou Abram a porta já! E os porquinhos responderam Vá embora seu lobo Você não conseguirá derrubar esta casa porque está feita com tijolo e cimento O lobo insistiu e disse Abram logo esta porta ou soprarei soprarei e esta casa destruirei Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa o lobo começou a soprar 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 e a casa continuava inteira no seu lugar O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar Enquanto isso pensou e pensou em como entrar na casa e teve uma ideia Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar na casa pela chaminé Os porquinhos vendo que tramava o lobo reagiram logo Puseram a ferver um balde enorme de água e o colocou no final da chaminé e esperaram Quando o lobo entrou na chaminé caiu bem dentro do balde cheio de água fervendo Uai 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 Gritou o lobo saindo correndo ao lado para aliviar as suas queimaduras e assustado Nunca mais voltou a molestar os porquinhos Então quando a gente observa a história dos porquinhos a gente vê que eles utilizaram cada porquinho utilizou um material diferente para a construção da sua casa E aí fazendo a reflexão a ligação da história dos três porquinhos com a propriedade da resistência dos materiais a gente percebe que eles utilizaram materiais com propriedade de resistência numa quantidade ou numa qualidade diferente Então o primeiro porquinho utilizou palha que era menos resistente que a madeira utilizada pelo segundo porquinho que era menos resistente que o tijolo e o cimento utilizado pelo terceiro porquinho Então assim num grau de resistência a gente observa que foi do menos resistente para um mais resistente E aí a gente observa também a necessidade a importância da resistência dos materiais utilizados no fim que foi dado que era a construção das casas porque a gente percebe que a casa que resistiu a casa que teve enfim a sua utilidade completa não só para morar mas também para proteger quem estava morando foi a casa construída com o material mais resistente por isso que quando a gente fala em estudar em pesquisar em observar as resistências dos materiais né a propriedade das resistências e aí utilizar essa propriedade ao fim que vai ser dado é muito importante porque a gente percebe que dependendo do que eu vou fazer do que eu vou construir da utilidade que aquele objeto aquele material vai ter no dia a dia né na sua utilização eu vou precisar de algo mais resistente ou menos resistente os porquinhos não pensaram nisso né pensaram na facilidade eu vou construir de palha porque é mais fácil o de madeira era mais difícil um pouquinho mas também mais fácil o que teve mais trabalho foi o de tijolo e cimento e foi o que conseguiu utilizar o material mais resistente então observando a história dos três porquinhos o que é que a gente pode descobrir em relação às propriedades né dos materiais em especial a propriedade da resistência cada tipo de construção ou fabricação deve-se utilizar materiais diferentes então a propriedade ela deve estar associada à utilização cada tipo de matéria possui um nível de resistência diferente existem materiais mais resistentes e menos resistentes o enredo da história ao contar as derrubadas das casas pelo lobo obedeceram uma sequência o que a pró já falou né começa do material menos resistente para o mais resistente o material mais frágil que foi a palha passa por um material um pouco mais resistente que a madeira e finaliza no mais resistente de todos os três né que foi o tijolo e o cimento e aí quando a gente pensa aí nessa regularidade da sequência aí utilizada né do menor para o maior a gente lembra aí de um assunto que a gente já estudou que foi as sequências numéricas porque a gente percebeu aí que as sequências numéricas também obedecem uma regularidade também seguem né uma ordem então pensar aí ó na sequência da utilização dos materiais diferentes pelos porquinhos e pensar que os materiais foram aí do menos do menos resistente para o mais resistente a gente observa aí uma ordem crescente na resistência a gente lembra então de sequências numéricas e aí revisando que a sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente então existem uma ordem né a sequência numérica é uma forma de organização de números na qual os números não aparecem de forma aleatória eles aparecem de forma organizada e elas podem ter um fim ou serem infinitas mas elas são em ordem crescente ou em ordem decrescente a ordem crescente é quando os números eles aparecem de um valor menor para um valor maior a ordem decrescente é quando vem do maior para o menor se a gente fosse calcular o grau aí o grau de resistência né dos materiais utilizados pelos forquinhos a gente perceberia aí uma sequência crescente porque foi do material menos resistente para o material mais resistente mas quando a gente fala em sequência numérica a gente está falando aí de números então de ordens de números do menor para o maior do maior para o menor seguindo aí um padrão então as sequências elas seguem um padrão padrão numérico que é justamente o que determina a regularidade do aparecimento de cada número que compõe a sequência é preciso observar para dar continuidade a uma sequência ou descobrir termos ausentes sim quando a gente tem uma sequência e nessa sequência faltam alguns números nós precisamos observar justamente esse padrão para a gente descobrir quais números estão faltando ou quais números ali completariam corretamente uma sequência numérica veja esse exemplo é uma sequência numérica pois tem um padrão de formação o próximo número é formado acrescentando mais 5 ao número anterior o que a gente observa aí nesta sequência 5 10 15 20 25 30 então os números estão numa ordem crescente porque eles aparecem aí do menor para um valor maior e a gente pode observar aí um padrão existente os números aí estão aumentando de 5 em 5 então toda vez que eu somo 5 que eu acrescento 5 eu passo para o próximo número 5 aí mais 5 10 mais 5 15 mais 5 20 mais 5 25 mais 5 30 parece até os ponteiros aí do relógio marcando os minutos não é? então esta sequência numérica ela está aí com padrão 5 porque está aumentando de 5 em 5 se a pró tivesse aí talvez não colocado algum desses números ficaria fácil descobrir qual número estaria faltando descobrindo o padrão em que foi organizada essa sequência a pró tem agora um desafio né? observar as imagens apresentadas e descobrir o padrão utilizado para completar essas sequências a gente vê aí três sequências colocadas em partes diferentes né? mas elas obedecem aí ao mesmo padrão mas na terceira sequência na terceira combinação de números faltam aí alguns números e aí a gente precisa observar as outras combinações para descobrir o padrão utilizado para organizar esses números aí na sequência você consegue identificar então o padrão de formação então através da observação do primeiro quadro do segundo a gente pode perceber o padrão utilizado para completar o terceiro quadro quais números você acha que faltam na terceira imagem apresentada? É possível determinar a relação dos quadrados amarelos? Sim, não é? Registre suas conclusões então vocês podem até pegar o caderno de vocês o lápis fazendo esses mesmos reproduzirem esses mesmos desenhos essas mesmas imagens aí no caderno de vocês e tentarem descobrir quais números estão faltando ali na terceira imagem observando aí tentando perceber qual padrão para organizar tanto a primeira quanto a segunda imagem porque esse mesmo padrão ele foi utilizado para organizar os números da terceira imagem então se eu descubro o padrão da primeira e da segunda eu consigo descobrir também os números que estão faltando na terceira imagem vamos lá observar vamos observar neste momento somente os números dos quadrados amarelos percebemos que estes quadrados apresentam somente números pares então o que a gente pode observar ó zero dois quatro seis todos números pares na segunda imagem nós temos oito dez doze quatorze e na terceira imagem a gente tem o número dezesseis e dezoito então a gente precisa descobrir dar continuidade a terceira imagem descobrindo aqui qual é o número que está faltando nesse quadrinho e nesse outro quadrinho amarelo então o que a gente precisa descobrir além de já ter percebido que todos são números pares é qual é o padrão de formação então a gente pode afirmar que os números dos quadrados amarelos apresentam uma sequência de números pares então a gente já sabe que os números que estarão aqui não serão números ímpares terão que ser números pares a gente pode observar tentando definir os padrões olhem só a sequência nesse caso acontece assim no primeira imagem zero dois quatro e seis o que a gente pode perceber que os números estão aumentando de dois em dois olhem só a segunda imagem oito dez doze quatorze também estão aumentando somando dois então quando a gente coloca zero mais dois 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 mais dois quatro quatro mais dois seis na segunda imagem oito oito mais dois dez dez mais dois doze doze mais dois quatorze então o padrão de formação desta sequência é somar dois ao termo anterior então toda vez que eu somo dois eu descubro o próximo número quando a gente tem aqui dezesseis e se o padrão é mais dois dezesseis mais dois dezoito dezoito mais dois e esse resultado mais dois então eu vou encontrar os números que estão faltando olhem só já sabemos que o padrão de formação da sequência é sempre somar dois ao termo anterior fica fácil então descobrir os números que faltam nos quadrados amarelos da figura basta somar dois ao último número apresentado então a gente observa dezoito mais dois é igual vinte e assim sucessivamente vinte mais dois é igual vinte e dois os números que faltam nos quadrados amarelos são portanto vinte e vinte e dois e a gente observa aí que a sequência segue não é? zero dois quatro seis oito dez doze quatorze dezesseis dezoito vinte vinte e dois se tivesse uma quarta imagem a gente também conseguiria perceber quais seriam aí os números né? os próximos números era só continuar aí com o padrão mais dois somando dois ao número anterior e descobrindo aí o próximo número que faria parte da sequência então nós relembramos nesta aula que uma sequência numérica é aquela onde seus termos é composto por números e obedecem um padrão de formação identificar este padrão é primordial para dar continuidade a esta sequência então a gente só consegue dar continuidade ou descobrir algum termo faltoso né? quando a gente não está ali a sequência não está completa ela está incompleta quando a gente descobre o padrão de formação da sequência e a pró tem mais aqui ó um desafio para a gente pensar em sequência numérica a senha de entrada do portão do castelo da bruxa Mafalda é formada por uma sequência de seis números de dois algarismos sendo que o primeiro número é 22 o padrão de formação desta sequência é subtrair se cinco soma-se oito consecutivamente ou a gente pode pensar em somar oito e subtrair cinco né? para ficar mais fácil você será capaz de descobrir qual a senha do portão de entrada do castelo pronto se a gente já sabe qual o padrão é só observar os números né? e fazer com que eles sejam sequentes seguindo o padrão que foi determinado nós já sabemos o primeiro número que é o número vinte e dois então a gente lembra aí que padrão numérico é uma regularidade então se a sequência segue um padrão é só a gente seguir esse padrão para descobrir para reconhecer os números que estão seguindo a gente lembra aí que o padrão é oito vou somar oito né? mais oito depois vou subtrair cinco vou tirar vou diminuir cinco e a gente lembra que o primeiro número já foi dado o primeiro número da senha já foi dado que foi o número vinte e dois então a gente coloca aqui ó vinte e dois e qual é o padrão? mais oito menos cinco então eu vou somar oito e vou diminuir cinco então vinte e dois mais oito vai dar trinta menos cinco vinte e cinco então eu já descobri aí ó o próximo número da sequência esse próximo número junto com o padrão vai servir para eu achar o outro não é? e assim ó consecutivamente então vinte e cinco aí novamente eu coloco o padrão mais oito menos cinco vinte e cinco mais oito vai dar trinta e três trinta e três menos cinco vinte e oito então eu descobri agora o próximo número e esse próximo número serve para dar continuidade vinte e oito mais oito menos cinco aí vinte e oito mais oito vai dar trinta e seis menos cinco trinta e um então eu descobri aí mais um número da sequência mas eu preciso de mais não é? são seis números e aí novamente eu pego o resultado anterior que foi trinta e um utilizo o padrão para achar o próximo trinta e um mais oito que vai dar trinta e nove menos cinco igual trinta e quatro achei o próximo número utilizo ele para dar continuidade trinta e quatro mais o padrão né? mais oito menos cinco aí trinta e quatro mais oito que vai dar quarenta e dois mais cinco que é igual a trinta e sete então eu descobri aí ó que a sequência né? a senha para abrir aí o cofre da bruxa é vinte e dois vinte e cinco vinte e oito trinta e um trinta e quatro e trinta e sete lembrando aí que vinte e dois já foi dado né? pelo problema a gente calculou só os demais números e se precisasse dar continuidade a essa sequência era só continuar aplicando o mesmo padrão que a gente continuaria descobrindo aí os próximos números né? dando continuidade aí a essa sequência numérica eu gostaria muito que vocês percebessem observassem aí nos números vinte e dois vinte e cinco vinte e oito trinta e um trinta e quatro e trinta e sete uma outra forma da gente ver da gente perceber este padrão quando a gente coloca aqui ó mais oito menos cinco a gente identifica né? principalmente observando os resultados e o padrão ele pode também ser simplificado porque quando eu somo oito e eu diminuo o cinco cada número aqui foi aumentando apenas três então de vinte e dois para vinte e cinco aumenta três de vinte e cinco para vinte e oito mais três de vinte e oito para trinta e um mais três de trinta e um para trinta e quatro também mais três de trinta e quatro para trinta e sete também mais três então se a gente observar o padrão aí ó somar oito e diminuir cinco subtrair cinco é a mesma coisa que eu somar apenas três né? não precisar fazer aí uma soma e uma subtração fazer apenas a soma de três é uma outra forma de achar as mesmas respostas né? de uma forma mais simplificada agora é com você observa aí as atividades que sua própria parou o seu professor preparou né? relacionado aí às propriedades da matéria dos materiais principalmente a propriedade que a gente estudou agora que foi a propriedade de resistência e também ao conteúdo de sequência numérica que a gente viu aí como é importante observar o padrão utilizado para organizar os números na sequência numérica para poder descobrir a continuidade ou então completar uma sequência numérica então prestem bastante atenção existem aí formas de ver né? a matemática permite que a gente consiga calcular obter os mesmos resultados usando às vezes caminhos diferentes às vezes é mais fácil para um de um jeito é mais fácil para o outro de outra forma por exemplo na sequência anterior pode ter vocês podem achar mais fácil somar o oito diminuir o cinco ou então perceber que isso é a mesma coisa que somar apenas três então são percepções diferentes mas são caminhos diferentes para o mesmo resultado e a matemática permite a gente ter essa visão né? às vezes fazer conta usando somente às vezes precisar da utilização do papel né? de armar a continha então são coisas que se diferem às vezes de pessoa para pessoa mas pensem aí nas várias formas de chegar ao mesmo resultado né? observem tentem simplificar quando conseguirem né? tentem mentalizar também os cálculos tentar resolver para enxergar aí a sua mente o seu cérebro a utilizar e para algo que é tão importante né? que é mexer com os números que é utilizar a matemática no dia a dia na vida da gente então fiquem agora com a atividade que vocês vão responder e a gente se encontra num próximo momento numa próxima videoaula tchau, tchau turma tchau tchau